Música Kaiziri Kaiziri, localizada na região da Anatólia Central, na Turquia, é a capital da área metropolitana e da província de mesmo nome. Localizada na antiga rota da seda otomana, possui um histórico secular de comércio. Em vez de uma cultura muçulmana alienada dos valores europeus, há um ambiente aberto aos negócios. A Anatólia Central, mesmo com sua economia rural patriarcal e islâmica, testemunhou nos últimos anos um milagre econômico que transformou antigas cidades comerciais em prósperos centros de manufatura. A fabricação de móveis em Kaiziri é um exemplo. Essa prosperidade recente levou a uma transformação nos valores tradicionais e uma nova perspectiva cultural que inclui trabalho duro, empreendedorismo e desenvolvimento. Embora em Anatólia permaneça uma sociedade conservadora e religiosa, está havendo o que alguns chamam de reforma islâmica silenciosa. E muitos líderes de negócios de Kaiziri atribuem o seu sucesso econômico à sua ética de trabalho protestante. No entanto, Kaiziri ainda reflete o coração de um país rural, um lugar sinônimo dos valores da Turquia Islâmica, que é piedosa, socialmente conservadora e orgulhosa das suas tradições. É uma cidade onde poucos restaurantes servem álcool e a maioria das mulheres usa lenços na cabeça. Lá, os caminhões levam a inscrição Tudo pertence a Alá, pintada em letras flamejantes nos paralamas. Fotos de Meca e versos do Corão são pendurados nas salas de reuniões, várias fábricas têm salas de oração e uma de suas maiores mesquitas está localizada no meio de uma área industrial em crescimento. Muitos de seus habitantes afirmam que a fé fervorosa é a espinha dorsal de seus bem-sucedidos negócios. No século IV, a cidade foi um importante centro cristão, lar de teólogos famosos e sede de doutrinas fundamentais do cristianismo, principalmente a da trindade. Atualmente, a Turquia é um país de maioria muçulmana sunita e o nacionalismo islâmico tem pressionado e hostilizado, principalmente, a fé cristã. Igrejas são monitoradas e controladas pelo governo. Os seguidores de Jesus de minorias étnicas sofrem ainda mais discriminação. Oremos pelo povo de Caisiri, que o Senhor lhes dê fome e sede espiritual pelo verdadeiro, que eles tenham sonhos e visões com Jesus, para que, no meio dessa próspera economia que desfrutam, os habitantes de Caisiri encontrem a fonte da vida eterna em Cristo Jesus. Clame para que obreiros cheguem nessa cidade e ali falem de Jesus, que brilhe neles a sua luz, que movimentos de discípulos de Jesus surjam em Caisiri. Ore para que, até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos de Caisiri entreguem sua vida ao Senhor Jesus. Caisiri, 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 Caisiri,